Na cidade de Caratinga, um homem de 31 anos morreu e o irmão dele, de 36, ficou ferido depois de terem sido atingidos por disparos de arma de fuga. Olha só, um crime parecido com o de governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a motivação para esses crimes, a tentativa de homicídio e também o homicídio foi uma briga depois de um acidente de trânsito. Tá vendo aí? Cabeça quente. Um acidente de trânsito. A pessoa vai discutir, em vez da pessoa ficar calada, em vez da pessoa, sabe, guardar aquilo para ela, vai tirar satisfações. Uma pessoa foi presa. O Lucas Alves está de volta com os detalhes. Lucas? Ei, Saulo, pois bem. Esta informação agora, ela deixa a gente mais atento porque nós estamos no mês de conscientização contra os crimes de trânsito. O Maio Amarelo. A situação está sendo apurada pela Polícia Militar, mas o crime foi realizado, motivado ali, segundo os jovens policiais, a partir de um acidente de trânsito. Seguia ali um condutor de 27 anos em alta velocidade por uma rua que estava movimentada, enquanto outro condutor de 31 anos fazia a manobra de um veículo lá. Este condutor de 37 anos perdeu o controle do carro e bateu em um muro. Ele saiu do carro armado e já começou a discutir com o condutor do outro veículo que fazia a manobra, um homem de 31 anos. Os dois, na discussão, o homem armado alvejou ali, disparou a arma contra este indivíduo de 31 anos e ali já começou, ainda aumentou a discussão. O irmão dele, de 36 anos, veio também à discussão e também foi alvejado com tiros de arma de fogo. Na chegada da polícia, os dois irmãos, de 31 anos e 36 anos, foram encontrados caídos. O de 31 já estava sem os sinais vitais, já estava caído no chão sem vida. Os policiais identificaram isso. O de 36 anos foi atingido com tiro no pescoço e foi socorrido e está no hospital Nossa Senhora Auxiliadora em estado grave. Os policiais encontraram o suspeito dos disparos ferido no hospital, porque o irmão da vítima fatal tentou atingir ele com um canivete. Ele estava ferido e foi buscar atendimento no hospital municipal Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Caratinga. Lá, ele foi pego pelos policiais, após o atendimento médico ali. Os policiais conversaram com o suspeito. A história dele, a versão dele, é de que ele só atirou após ser atacado com um canivete. Diferente da história dos irmãos. Infelizmente, esta briga no trânsito resultou na morte do condutor de 31 anos. Durante a briga, o condutor do veículo teria sacado ali uma arma de fogo. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Lucas. Muito triste, viu? Muito triste isso. A pessoa começa uma discussão, começam as ofensas e parte para essa questão aí. Parte para essa questão aí. Uma vida acabou com uma vida, acabou com uma família e um parente ferido após uma briga de trânsito. É isso que eu falo. O cemitério, o cemitério está cheio de homem. O cemitério está cheio de macho. Pessoas que foram ofendidas, pessoas que foram tirar a satisfação e acontece isso daí. Poderiam todos estar vivos, poderiam todos ter contabilizado apenas prejuízos materiais, mas além do prejuízo material, tem perda de vidas. Perda de vidas, gente ferida, família destroçadas. Famílias que estão chorando agora. E Deus permita que não aconteça o pior. Deus permita que não evolua para o pior.